salve galerinha do YouTube vamos continuar com a linguagem C a gente vai dar uma olhadinha na nossa função colisão né colisão melhorada aí em classes Beleza vamos dar uma melhorada nela que será um pouco mais bonitinha que tem alguns aí né vamos reduzir alguns bom que a gente pode fazer aqui é o seguinte eu vou trocar isso aqui por uma operação ternária se caso essa condição por verdadeira né se o a x for menor que tx então vou colocar uma interrogação vai acontecer o que tá aqui eu vou colocar tudo entre parênteses eu posso fazer isso desde que não tenha ponto e vírgula eu acabei de aprender que a gente pode colocar simplesmente uma vírgula Beleza aqui pode remover caso não seja maior ou igual né então é menor eu coloco dois pontos removo a condição aqui não vai precisar e coloco todas as instruções aqui entre parênteses a gente coloca a vírgula né e dessa forma a gente resume duas condições de x Beleza vamos fazer o mesmo para a posição Y e se o a y for menor ou igual a by acontece isso caso não acontece a de baixo Belezinha remove a condição coloco dois pontos e substituir o ponto e vírgula por vírgula e substituir o ponto e vírgula por vírgula é a jóia bom vamos ver se funciona vou testar aqui a caninha funciona do mesmo jeito ok testar aqui para ver se não atrapalhou dentro é isso aí já ajudou né agora vamos para a de baixo a de baixo eu não posso fazer o mesmo porque ela é uma condição dupla tripla na verdade né mas vamos testar ela primeiro que eu quero mostrar uma coisa beleza se a posição Y da minha maçãzinha for maior que a posição Y da maçã grande né e se a posição dela o corpo inteiro for menor que a posição Y mais o corpo todo da maçã grande quer dizer que ela está dentro mas isso só pode acontecer se a maçã for grande né se ela for maior ou seja eu não preciso verificar isso já é obrigatório então eu vou remover aqui removo também para o Y né vamos testar para ver se funciona já já é funciona do mesmo jeito bacana e a gente resumiu o nosso código eu posso até colocar tudo numa linha só aqui agora ele cabe bacana já demos uma boa melhorada ok bom agora a gente vai usar ele né vamos usar no nosso joguinho de nave eu vou copiar ele todo aqui vamos testar aqui o nosso joguinho de nave aí o mestre só que a colisão está somente com um box né bacana então vamos colocar a nossa nova função vamos colar ela aqui no lugar dessa pode substituir bacana bom eu já posso usar ela direto mas eu preciso colocar o force aqui né a nossa variável booleana que vai habilitar a colisão especial aí começa com zero por padrão e a gente também precisa adicionar a imagem ok nosso objeto não tem a propriedade da imagem vamos colocar aqui então de tipo bitmap ponteiro para img a mesma coisa para o buffer ok o buffer não é obrigatório mas já colocou um coloca logo os dois a gente coloca aqui antes do do action e do power ponteirinho underline img ponteirinho de bitmap underline buffer aqui a gente repassa os valores né img igual underline img buffer igual a underline buffer agora eu não preciso mais chamar aqui na função show a gente tem que passar esses atributos na criação dos objetos nesse caso aqui da nave é o itens e o buffer para o boss é o e-boss a imagem do mestre né e o buffer e para o fogo também são os itens itens e buffer a mesma coisa aqui para o tiro só que o tiro tem que estar antes do action né que está ali com o zero que está desativado belezinha na hora de chamar agora não precisa mais enviar nem o buffer nem itens nem nada e falta um aqui embaixo aqui no shot é móveis esses aqui também beleza vamos testar para ver já está funcionando mas eu não ativei a colisão ainda está na colisão simples a gente tem a opção de escolher somente ela bom para ativar a gente já sabe só vir aqui na função de colisão e adicionar o 1 ou então true vou colocar true aqui e vamos testar joia joia agora a nossa colisão está funcionando direitinho somente com a imagem né ignorando ali o box está aqui atravessar o personagem perfeitinho bom agora eu só quero que o método seja atingido se eu acertar o coração dele aqui né o começo não fica muito fácil então vamos fazer isso a gente vai pegar a posição x e y desse ponto vou colocar aqui além de colidir o shot que aponta para y tem que ser maior que o boss que aponta para y mais 158 ou seja um pouquinho para baixo e também o shot que aponta para y tem que ser menor que a posição y do boss mais 178 beleza e eu também vou colocar aqui o mestre tem que estar em menos 390 ou seja ele já está dentro do palco a posição dele se isso aconteceu a gente vai estar removendo o power né ele está sendo atingido e a gente vai fazer ele brilhar né trocar a imagem dele pela imagem do mestre sendo atingido aqui é menor ou igual vamos testar para ver belezinha só é atingido quando a energia carrega e é isso aí tem que acertar no lugar certinho e a energia vai diminuindo né bacana é isso aí só que não vai ser fácil assim matar ele né enquanto ele está parado bom está faltando animação dos tiros né o tiro está atingindo e indo embora no lugar dele eu vou deixar essa marquinha laranja aqui para mostrar que ele atingiu para isso eu vou ter que criar objetos para ela vai ser a mesma quantidade de tiros quantidade de foguinhos explosões o pessoal pode fazer uma mais caprichada deixar um tempo maior etc aqui no last for na hora de criar o objeto eu vou colocar junto coloca entre chaves né tem aqui as posições WX WY etc aqui na função do chefão a gente exibe a explosão também ela vai ficar no mesmo lugar que o tiro quando o tiro for embora e o power dela vai ser de 5 é o tempo que ela vai ficar sendo exibida ok na função do tiro a gente vai apagar essa explosão se caso o power dela for verdadeiro ele não for 0 então a gente vai estar tirando até ele virar 0 quando ele virar 0 ele desaparece então se a explosão power for verdadeira ela vai estar sendo exibida e a gente vai remover 1 dela né power menos menos vamos testar para ver joia joia tá aparecendo ali a explosão dos tiros bacana sendo atingida ali no coraçãozinho a energia diminuindo nossa colisão funcionando bacana bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido a gente pode fazer isso em outros jogos jogos de tiro geralmente pode ser de personagem de nada e é isso aí quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau